Música 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 E aí Ah, cara, isso E que quase me Can't change me Cause we lost it Asma I'll ever be And I That'd be Right Best trip Yeah So shut Screaming No, you don't know Assustado Maria chorando Começou a me E aí E aí E aí Oh, hello